Eu vou poupar de montão e juntar o maior dinheirão Com o Cicredi vou fazer vender e tem prêmios pra eu concorrer Olá Cicredi União, estamos vindo lá fazer a entrega surpresa pra nossa ganhadora aqui da agência Sumaré Música Eu vim aqui te agradecer por poupar conosco, confiar o seu dinheiro com a gente ali no Cicredi Eu vim pra te fazer esse agradecimento e também a gente tem a informação que você está muito prestes a começar uma construção E a gente acha que talvez esse seja o pontapé inicial, inicial talvez não, você já vem poupando Mas é um incentivo também pra ajudar você a construir seu sonho E eu queria dizer que você ganhou 5 mil reais Parabéns, meu tio, Cicredi Nós estamos dando a distância Parabéns, Deus abençoe a você Parabéns, meu amor, parabéns Vocês podem É um sentimento de gratidão, muita felicidade Com certeza vai nos ajudar muito nesses sonhos que a gente está realizando E a gente está muito feliz Só gratidão por tudo que Deus tem proporcionado pra nós E quando ela mandou a surpresa pra nós, vocês não tem noção como feliz Gratidão mesmo, obrigado Eu vou poupar de montão E juntar o maior dinheirão Com Cicredi vou fazer vender E tem prêmios pra eu concorrer Eu vou poupar de montão